A polícia de Utrecht prendeu um homem suspeito de ser responsável pelo ataque em um bonde da cidade holandesa. O chefe de polícia deu a informação durante uma coletiva de imprensa. Meu colega acaba de me informar que o suspeito que estávamos procurando foi preso. O suspeito está agora sob custódia. Isso é tudo o que posso dizer no momento. A polícia havia declarado que buscava um suspeito identificado como Gokmentanis, de 37 anos, natural da Turquia. O prefeito confirmou que três pessoas morreram e cinco ficaram feridas no ataque. Um promotor informou que as autoridades trabalham com a possibilidade de terrorismo. Devido às declarações de testemunhas e às provas coletadas, estamos considerando um motivo terrorista. Não podemos excluir outros motivos. Depois da prisão, o alerta de terrorismo, que estava no nível máximo, foi reduzido na cidade.